O repórter 10 Aguas conta aqui já com os policiais da Polícia Tática, 13º Batalhão, dessa vez preso aqui, dois indivíduos aqui conhecidos já pela polícia na região da Santa Maria. A gente tem um doido para fazer a baldagem, tentar dispensar para sempre que a gente não tinha visto, como mais ágil que eles, o Bordemo, e deu no seguinte. Mostra para a gente aqui, policial. Aqui eles colocam a droga dentro de um vidro para não levantar suspeito, para jogar fora, como é que é? Fica mais fácil dispensar, né? Como eles dispensaram muito longe, mas o policial conseguiu listar. A droga é de quem é dos dois aí? Ele está assumindo que é dele e ele está assumindo que é motax. Ele está dizendo que é motax, mas... E quem é a droga? É sua, meu jovem? É sua essa droga aí? Não é sua? Você é motaxista? Mas você é aquele motaxista clandestino ou aquele mesmo que foi legalizado pelo S-Trans? Eu trabalho para sobrepreter, né? Porque tinha uma motax amarela e o carro de cachaça eu tive que vender e agora eu estou sobrevendo isso aí. Aí eu estava chegando em casa e ele chegou para mim e disse assim, rapaz, eu te dou R$5 para tu me deixar lá com a minha tia. Aí eu peguei ele até... R$5? Ficou saber que cabe até a B&T na mão dos filhos de salto. E você é usuário de droga? Não, não. Não, não. Não, não. Não, só cachaça. Não, nem cachaça. Eu bebi muito. Fui até para ele ficar de cachaça. Aí deixou de mão. E aí a companhia desse rapaz aí? O rapaz deu no que vocês estão vendo aí. Ele é seu aqui? O que ele é seu aí? Não, ele não é nada meu não. Eu só conheci ele de bicho. Já tem passagem pela polícia? Só para o Maria da Penha, cachaça. Maria da Penha. Cachaça. Aí você hoje estava com esse rapaz, mas foi encontrado uma quantidade de droga. Infelizmente, né? Total, quando eu vi a viatura, eu me apapurei. Eu pensei que era o de rotina, né? Mas aí quando eles acharam, aí eu fiquei nervoso. Mas você não está vendendo? Não, não vendo não. O que ele diz, né? Tem mototaxista. Aí o delegado vai ouvir ele aí, o delegado vai assistir aí. E para mim, está junto com ele. Eu acho que ele sabia que o cara está carregando droga. Ele disse que não sabia não, mas... É sua droga? Droga é minha. Você já tem quantas passagens pela polícia? Dez. Qual é a tua passagem, assim? Um cinco sete. Um cinco sete e assalto. Qual a sua idade hoje? Dezenove. Dezenove anos. Essa droga aí, há quanto tempo você está vendendo droga? Não, não sei. Quanto é que dá para apurar aqui? Seria. Olha, aqui é a motocicleta que a gente vê aqui que ele é mototaxista, mas não tem nada de mototaxista aqui. Clandestino, atrasado, todo errado. Foi encontrado aqui com ele, no poder, com ele aqui. Esse dinheiro aqui, com ele já na venda. E ele, qual foi a região que ele foi preso lá? Brasil 2. E qual o procedimento agora? Agora o delegado vai decidir aí o que a gente vai fazer aí. Ele disse que a cachaça destruiu tudo, Maria da Penha. E agora vai se explicar para o delegado e a gente recitando mais um flagrante do Repórter 10.